Música Meu São João, São João, meu São João Eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho Para alegrar sua festa, olhos de papel de seda Com uma estrela na testa, meu São João São João, meu São João Eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho Para alegrar sua festa, olhos de papel de seda Com uma estrela na testa, chora, chora Chora, boi da lua, vem pedir uma esmola Para aquela boneca de anil Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil Música Eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho Para alegrar sua festa, olhos de papel de seda Com uma estrela na testa, meu São João São João, meu São João Eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho Para alegrar sua festa, olhos de papel de seda Com uma estrela na testa, chora, chora Chora, boi da lua, vem pedir uma esmola Para aquela boneca de anil Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil Música 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 Música